Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não importa o horário que você esteja assistindo essa aula, é importante que você tenha um ótimo período, que você esteja bem e olha, cuidado, fica em casa, cumpra direitinho a quarentena que nós estamos, que não é 40 dias, tá? Quem acha que quarentena é 40 dias, não é 40 dias, a quarentena depende da doença ou do período que você quer ficar afastado, tem gente que fica de quarentena um ano, né? Então não tem nada a ver com dia, tá bom? Quarentena tanto para o coronavírus, se não me engano, é 14 ou 18 dias, alguma coisa assim. Então, depois dessa informaçãozinha, vamos partir então para a nossa primeira grande aula, né? Vamos entrar na LNDB com tudo, vamos lá? Deixa eu fazer a apresentação aqui. Como vocês sabem, né? Eu vou ficar no cantinho, que, como vocês sabem, eu devo estar aqui, né? Então vamos lá. Artigo 1º da nossa LNDB. Salvo disposição contrária, a lei começará a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada. Então vamos lá. Primeira coisa, a lei começará a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada. Novamente, a lei vigorará no nosso país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada. Isso tem nome, esse período tem nome e eu vou colocar ele aqui para vocês, tá? O nome desse período, bonitinho, de quarenta e cinco dias é vacatio legis. Isso é vacância da lei. O que que é o vacatio legis? Vacatio legis é o nome que se dá para o período que compreende a publicação da lei e a validade da lei. A isso dá-se o nome de vacatio legis, tá bom? Para que, professor, isso aí? Cara doido, para que isso? Vamos pensar o seguinte, a lei de introdução às normas do direito brasileiro foi publicada em mil novecentos e quarenta e dois. Nessa época nós não tínhamos internet, nós não tínhamos Facebook, nós não tínhamos WhatsApp, nós não tínhamos telefone, nós não tínhamos TV. O único contato do governo ou entre as pessoas era através do rádio. Agora vamos pensar, a capital ainda era no Rio de Janeiro, aprova-se uma lei no Rio de Janeiro. Como que eu vou falar para o cara lá do Amazônia, lá do Acre, que a lei está valendo? É muito, muito, muito complicado. É muito difícil. Não dá, não dava, entendeu? Hoje é rapidinho, hoje a gente rapidinho espalha a notícia. A época não. Por isso, o que que os congressistas falaram? Bom, legal, entendemos, compreendemos, está tudo beleza, o que nós vamos fazer? Dá um prazo maior para que a lei valha. Para quê? Para que antes da lei valer, lá nos rincões do Brasil, todos estejam sabendo. Pensa comigo, vamos imaginar que hoje começa a valer uma lei de que ninguém pode estudar por videoaulas. Está valendo. E a gente não sabe. Por quê? Porque nós estamos distante de onde foi aprovada a lei. Nós já somos criminosos? Já! Está proibido? Nós já somos criminosos. Mas por que que a gente não é processado por esse crime? Por quê? De acordo com o artigo primeiro da LNDB, essa lei só começa a vigorar no país 45 dias depois de oficialmente publicada. Para que eu tome ciência disso e para que eu faça as devidas alterações no meu comportamento para me adequar à lei. Entenderam? Fácil, simples. A ideia é simples. Só imaginar um mundo sem essas comunicações de massa que nós temos hoje. Um mundo só com o rádio e rádio AM, em FM. Tá bom? Facilitou, não facilitou? Vamos lá então. Segunda coisa. 45 dias. Não conta o dia da publicação. Ele passa a valer a partir do dia seguinte ao da publicação e está valendo e conta-se o último dia. Então quando eu falo 45 dias, eu falo de amanhã a 45 dias. Hora que der o 45º dia, começa a valer o 46º dia. Tá? Esse é o prazo que a lei dá é o prazo de vacatio legis. Professor, por que salvo disposição contrária? Porque a lei pode se dar o prazo que ela quiser. Hoje, o comum, hoje, com toda a comunicação que a gente tem, com toda a facilidade de coisas que a gente tem e principalmente com a facilidade da gente entender o que está acontecendo, com a facilidade da gente entender o que se está passando antes mesmo da aprovação, a gente já sabe o que o Congresso está discutindo hoje. Não tem mais necessidade de ser tão abrupto assim, né? Ou tão demorado. Ele pode ser mais rápido. Por quê? Porque nós já estamos discutindo praticamente junto com o Congresso, ao mesmo tempo que o Congresso nós estamos discutindo essas leis. Entenderam? Então, se isso existe e se isso é real, nós não precisamos de 45 dias. Por isso que 90% das leis... traz lá, último artigo. Artigo... último, né? Artigo. Essa lei entra em publicação, entra em vigor na data de sua publicação. Pronto. Resolveu. Tá? Então, por isso que hoje não tem mais essa necessidade. Se eu fosse levar a cabo mesmo, esse artigo hoje estaria até revogado. Mas ele permanece, ninguém revogou, segue o barco, segue a vida, vida que segue. Tá bom? Então, ó, se a lei não falar nada, se a lei não falar nada, ela começa a vigorar em todo o país apenas 45 dias depois de publicado. Ah, professor, me dá um exemplo de uma lei que falou e que teve vacate e legis. Tô. Nosso Código Civil, que vai ser a próxima lei que nós vamos estudar. Ele foi aprovado em 10 de janeiro de 2002, mas passou a valer apenas em 10 de janeiro de 2003. Ele se deu um ano de vacate e legis. Pra quê? Porque mexia muito com a estrutura legal brasileira, mexeu muito com a nossa vida, então deu-se um espaço maior, deu-se um tempo maior pra que todo mundo pudesse se adaptar a essa nova lei. Beleza? Joinha? Não esquece que eu falei na primeira aula. Pega o caderno, anota as dúvidas e fica pronto pra quando eu abrir o chat das dúvidas. Tá bom? Vamos seguir? Vamos lá, então. Parágrafo primeiro. Lembra que eu falei? Isso aqui é parágrafo? Parágrafo primeiro. Vocês estão vendo aí um erro de grafia? Eu peguei direto da lei, tá? Peguei direto da lei. Então, isso aqui não fui eu, não. Isso aqui tá na lei, desse jeito. Nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, quando admitida, se inicia três meses depois de oficialmente publicada. Então, aqui nós temos duas informações interessantes a respeito dos estados estrangeiros. Primeiro, o estado estrangeiro é obrigado a cumprir uma lei brasileira? Sim, é. O estado? Não. Não é o estado que é obrigado a obedecer a lei brasileira. É que existe uma estrutura nos estados estrangeiros que está geograficamente localizada no estado estrangeiro. Mas é Brasil. As embaixadas. As embaixadas é território brasileiro. A embaixada do Brasil no mundo inteiro é território brasileiro. Do mesmo jeito que em Brasília, quando a gente anda lá no setor das embaixadas, cada embaixada daquela não é Brasil. Ele está geograficamente localizado no Brasil. Mas as leis que regem lá dentro não são brasileiras. Quer ter uma ideia? Vamos imaginar o seguinte, que nós estamos lá em Brasília, aí passa um iraquiano, iraniano, um alemão, o que for, e ofende a gente moralmente. Crime de racismo, por exemplo. Passa xenofobismo com a gente, chama a gente de macaquito. A Argentina é campeã para fazer isso. Chamou a gente de macaquito. Aí a gente chama a polícia, ele sai correndo. A polícia sai lá em Brasília. Aquela correria... Aquela doideira lá em Brasília. De repente, ele vira o carro e pumba, entra dentro da embaixada. A polícia vai, vira o carro e para na porta. Não pode entrar. Ah, mas é um criminoso. Não pode entrar. Lá dentro não é Brasil. Lá dentro é o país dele. Então lá dentro ele está protegido pelas leis dele. Se a lei dele falar que alguma pessoa do país cometer crime de racismo em outro país, ele será processado em outro país, o cara é devolvido. Mas se não tiver isso, não vale a lei. Ah, mas se ele foi pego antes de entrar na embaixada? Vale a lei do país. É só a gente lembrar, um tempo atrás, um brasileiro foi executado na Indonésia por entrar com drogas na Indonésia. E a lei da Indonésia é clara. Tráfico de droga é pena de morte. E ele morreu. Ah, não. Porque no Brasil não é problema do Brasil. Aqui dentro da Indonésia vale a lei da Indonésia. Aí se o cara sai correndo e vai para a embaixada, aí ele está sujeito à lei brasileira. Então existe essa obrigatoriedade? Existe. Onde? Dentro das embaixadas. Então ela é admitida? Por que que colocou quando admitida? Porque tem país que não tem embaixada brasileira. Então lá dentro a lei brasileira não funciona em lugar nenhum do território geográfico. Ok? Ela se inicia três meses. Presta atenção no que eu estou falando. Três meses. Então eu já vou abrir o primeiro quadro aqui para a gente entender. Está aqui, abriu o primeiro quadro para a gente entender o que esse cidadão quer dizer. Três meses é diferente de 90 dias. Três meses não tem nada a ver com 90 dias. Tá bom? Por exemplo, se eu falar de hoje em diante, 90 dias. Ah é? É. Então vamos lá contar 90 dias comigo. Hoje é dia 23. Vamos pular para o dia 24. Março tem 31. 24 com 31. 6. 7. 7. Com mais 30 de abril. 37. Com mais 31 de maio. Dá 68. Com mais 30 de junho. Dá 98. Passou. Então tem que voltar 8 dias. Então vamos lá. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24. Começa a valer dia 23. Dia 22 de junho começa a valer. Entendeu? Dia 22 de junho é a data que começa a valer. Quando eu falo três meses, o que eu estou falando? 23 de maio, 23 de abril, 23 de março, 23 de junho. Ponto final. Entenderam? É assim. Três meses é diferente de 90 dias. Se eu ver 90 dias, por favor, não é. Três meses. Tá? Nesse caso aqui, três meses. Tá? Mesma justificativa do passado. Por que essa vacatio legis? Porque imagina, se para mandar uma mensagem para Amazonas, Amazônia, para o Acre, já está difícil. Imagina mandar uma mensagem para a China naquela época. Então, admite-se uma vacatio legis de prazo mais alongado. Por quê? Porque eu tenho que imaginar que essa informação tem que ser deslocada do Brasil lá para o estrangeiro. Então, é muito complicado. É muito difícil. Não é fácil fazer essa transposição de informações. Tá? Então, nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia três meses depois de oficialmente publicada. E vamos voltar aqui para a gente. Tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Como eu falei na aula passada, na primeira aula, nossa introdutória, anota no caderninho as dúvidas. Eu vou marcar um horário, essa semana ainda, para a gente sentar, todo mundo junto, quem tiver dúvida, a gente sanar as dúvidas de todos vocês. Tá bom? Ah, mas eu não vou estar ao vivo na aula. Pede para um colega perguntar, porque aí eu vou, como eu vou gravar a aula, então o colega perguntou, eu já anoto, respondo, deixo gravado e você vai ter acesso a essa resposta. Beleza? Até daqui a pouco, para a nossa próxima aula. Fui, valeu, tchau! 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 Tchau!